Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir em Filipenses capítulo 2, que começa dizendo que quem está em Cristo tem mais motivação, amor, comunhão no espírito, afeição, compaixão e unidade. E Paulo volta a enfatizar a importância da unidade na igreja e a cola para essa união, essa unidade, sempre é o amor. O verso 3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, Paulo diz no verso 4. A igreja deve ser sempre uma comunidade cujos membros se interessem pelo bem-estar uns dos outros e se tratem com respeito. Verso 5, devemos ter o mesmo espírito de humildade e serviço manifestado por Jesus. Nos versos 6 e 7, vemos que somente quem está cheio pode se esvaziar. Cristo abriu mão de sua divindade para viver como ser humano e morrer por nós. Esses versos, na verdade, provam que Jesus, de fato, é Deus, porque ele abriu mão de algo que ele possuía, ou seja, a divindade. Somente pode, repito, se esvaziar aquele que antes estava cheio. Jesus, por amor do ser humano pecador, se faz humano, assume a semelhança humana para viver entre nós e morrer por nós. Verso 12, devemos sempre trabalhar pela nossa salvação e pela salvação de outras pessoas. A justificação é pela fé, mas devemos nos cercar de um ambiente que promova a santidade. Verso 13, se permitirmos, Deus pode mudar nossos gostos, nossa vontade, nossas más tendências. Dos versos 14 ao 16, vemos que onde as trevas são mais intensas, é justamente ali que a nossa luz deve brilhar. Verso 20, como Timóteo, o verdadeiro pastor tem interesse sincero pelo bem-estar das ovelhas. E no verso 21, encontramos uma versão paulina do busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. 25 a 27, servos de Deus também ficam doentes e até morrem. Isso não significa falta de fé. Há um evangelho falso sendo pregado por aí, que afirma que o cristão terá prosperidade garantida, terá todas as suas doenças curadas. Lembre-se de que o próprio Paulo orou para ser curado daquele problema, provavelmente um problema visual, e Deus respondeu, minha graça te basta. Isso quer dizer que Paulo não tinha fé. Lembre-se de que todos os discípulos tiveram privações, não tiveram prosperidade material, como alguns classificam, mas viveram segundo a vontade de Deus, dedicados totalmente à pregação do evangelho. Deus não nos promete prosperidade financeira, Deus nos promete bênçãos e especialmente a vida eterna. Nós temos que entender isso. E quando ficarmos doentes ou tivermos algum problema na vida, isso não significa que não temos fé ou que Deus não esteja perto de nós. Há situações para as quais só teremos respostas na eternidade. Enquanto isso, cremos em Deus, confiemos nele em qualquer circunstância. Versos 29 e 30, devemos honrar aqueles que dedicam a vida, e às vezes até a morte, perdem a vida por causa disso, dedicam-se à obra de Deus. Essas pessoas realmente merecem nosso respeito e nossa consideração. O mundo frequentemente tem honrado as pessoas erradas. E aqui Paulo nos lembra de que é importante reconhecer o trabalho daqueles que realmente merecem o nosso reconhecimento. Esse é o capítulo 2. Prossigamos na leitura desse livro tão importante, dessa carta tão importante, Filipenses, e que cada dia, cada manhã, possamos realmente ser inspirados pelas lições e pelo conteúdo inspirado da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia de Jesus. Desejo a você um dia muito feliz e muito feliz e muito feliz e muito feliz.